O meu amigo Huggy Wuggy está meio estranho, então eu fui tentar ver o que ele tem, mas chegando perto dele, o Huggy Wuggy decidiu me morder, e então eu estou ficando infectado pelo Huggy Wuggy, e agora os monstros irão tentar me ajudar, mas a única que tem um antídoto é a Momilong Legs. Ai galera, estamos aqui na fábrica Pop Playtime, e parece que o Poxy Bull e o PJ Pug pediram a minha ajuda, é sério galera, agora por que? Eu não sei, eles disseram que estariam me esperando aqui na entrada, mas PJ Pug, Poxy Bull, cadê vocês? Speed, 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 aqui vem cá, rápido. Ai tá bom, tá bom, tá bom, ei ei, ei galera, beleza? Para de fazer barulho, não faz barulho não. Fala baixo, fala baixo, você está dentro da caixa, eu é. Estou falando baixo, estou falando baixo. Mas ele está o Poxy Bull. Ele pode estar escutando a gente. Ele quem? O que está acontecendo galera? O que foi o PJ? O Hug, o Speed, ele, ele enlouqueceu, ele ficou maluco. Ah, que história é essa? O Poxy Bull, sai da caixa. Ai, pera, é que eu estou com medo, pô, você não pode me culpar, eu estou com medo. Aham, tá, mas que papo é esse de que o Hug, o Hug enlouqueceu? Aham, então, do nada ele começou a agir muito estranho, tipo, biru, 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 entendeu? Aham. Sim, é verdade, ele quer, ele queria morder a gente. O quê? Olha galera, tá bom, olha, relaxa, tá? Eu conheço o Hug, o Hug, ele nunca seria capaz disso, ele é muito bobão. Não, não, não. Você está enganado, Speed. É verdade, Speed, você precisa acreditar na gente. Tá bom, tá bom. Vai ver com seus próprios olhos. Ah, é? Então pode deixar que eu mesmo irei lá conversar com ele. Não, 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 você não vai lá não, aí vai que ia acontecer alguma coisa com você. Quem vai salvar a gente? O quê? Olha só galera, relaxa, tá bom? O Hug me conhece, eu vou lá conversar com ele e vocês podem ficar aí escondidos, tá bom? Não, não, Speed, Speed, ó, ó, Speed, vai acontecer alguma coisa, Speed. Volta aqui, Speed, por favor. Poxy, deixa ele. Relaxa, relaxa, eu, hein. Se acontecer alguma coisa com ele, pelo menos a gente está de boa. Que? É verdade, é verdade, vamos esconder aqui. Galera, muito bem, aparentemente o Huggy Wuggy está um pouco diferente, segundo eles. Então, antes de nós irmos lá conversar com ele, eu quero pedir para vocês que se vocês forem novos aqui no canal e não são inscritos, por favor, não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, vocês não fazem noção, galera. Agora, muito bem, vamos aqui falar com o Huggy Wuggy. Ai, onde ele está ali? Huggy, meu amigão! Huggy Wuggy, ae Huggy, tudo tranquilo, tudo de boa, tudo na paz, amigão? Parece que é, literalmente se fosse Huggy Wuggy, já iria correndo me dar um abraço, mas Huggy, tudo bem com você? Eu vou só vencer a você mesmo, será que é ele mesmo? Ele está me observando, olha só, olha, ele literalmente... O que foi Huggy? O que foi? O que foi? Eu não quero saber de nada, eu vou embora! O que? Ai, socorro! Meu braço está doendo! Ai, meu braço! Meu braço! Meu braço! Meu braço! Meu braço! Meu braço! O que é isso? O que é? Ele mordou no meu braço e está doendo muito? Achei que encabizou! Achei que encabizou! Me avisou, me avisou! Me avisou muito! Eu estou vendo, está doendo muito! Está muito bem, o seu braço, a gente vai precisar cortar fora! O quê? Peraí, calma lá, galera, não é pra tanto, o meu braço está vermelho, de sangue? Não, mas se você, o Espírito, se contaminar o resto do seu corpo, você vai virar um rodo inteiro! Peraí, galera, não é pra tanto, tá bom? O meu braço está literalmente... O meu braço! O que aconteceu com ele? É isso que a gente está falando pra você, você é burro! Já começou a transformação! Galera, nós perdemos nosso amigo! Peraí, que história é essa de transformação? O Hug só me mordeu, tá bom? Ai, tá bom... Ô, Buxi, eu acho que tem outro jeito, além de cortar o braço dele fora! Tem? É verdade! Ai, galera, eu não quero virar o Hug, o Hug me ajuda! Tá bom, vamos te ajudar! Ah, eu acho que a Momi tem o antídoto! É, é verdade, é verdade, eu lembro disso! Ai, a Momi tem o antídoto... Ah, então beleza, então é simples, é só nós ir lá e pedir pra ela o antídoto, não é não? É, parece simples, mas não é tão simples assim! Imagina se a Momi está igual o Hug! E ela também não é muito forte, o Manos! É, pior que a Momi é meio brava, mas tudo bem, nós temos que arriscar! Nós temos que ir lá e conversar com a Momi Long Legs! Ai, é o único jeito, então bora! Assim que vai dar um jeito, Speed! Então, relaxa! Pra onde que ela é? Pra onde que ela está? Nessa sala aqui, é só me seguir! Aham, tá bom! Ai, Boxe Boom, PJ Punk! Falta muito pra chegar na área da Momi! Calma, a gente anda quase lá! Relax, Speed! Já estamos chegando, vem aqui! Ai, calma lá, BG! Você está indo muito rápido, hein? Ih, rapaz! O que? O que acontece se nós caímos nesse buraco aqui sem fundo? Ah, eu não quero nem descobrir! Ai, tá bom! Toma cuidado, hein, o Boxe Boom! Vai logo, Speed! Vai ficar choramingando! Eu? Choramingando? Jamais! Não, Didi, mim, tá bom? Agora, meu Deus! Momi! Cadê você? Momi! Momi, Long Legs! A Boxe, a gente tem que pular! Nossa, você pulou! Agora será que o Boxe Boom vai ter coragem? Ah, que medo! É, claro! Eu nem sei como você conseguiu passar por esses dutos aí, hein? Eu também não, o GD, já é o Boxe! Ah, é isso aí! Eu sou pequenininho! Tudo bem! Mas agora nós temos que procurar a Momi! 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 Apura, você adora a Game Station! Por que vocês estão fazendo aqui? Momi, minha amigona, tudo bem? Amiga? Eu nunca fui sua amiga! O quê? Olha só, Momi! Nós somos colegas de longa data! E, assim, amigos ajuda amigos, não é mesmo? Hum, o que você quer, Speed? Digamos que... Você tá vendo meu braço, né? Meu braço tá meio azul, não tá? Tá! O que que tá azul? Digamos que o Huggy, ele me mordeu! E agora eu tô me transformando nele! Tá, e o que que vocês querem que eu faça? Ah, isso que a gente, Momi! É, isso aí! Dá um antídoto pra gente! Isso aí, o antídoto! É! E por que eu darei um antídoto pra vocês? Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós somos os seus grandes e únicos amigos? Isso aí! Isso não! Vocês não são meus amigos! Ah, Momi! Para com isso, vai! Dá um antídoto pra gente! Para de ser chatona, por favor! Não, eu insisti, porque eu vou ficar brava! Vai nada, Momi! Nós somos amigos, tá bom? Olha só, eu não quero virar um monstro peludo azul, tá bom? Me ajuda! Eu já falei que eu não vou ajudar! Momi! Você vai virar um monstro! Agora você é chata! Vai ser mais um monstro pra você dividir as refeições! Você me chamou de chata! Vem cá! Todo mundo, vem cá! Eu acho mesmo que eu vou ajudar! Volta aqui! Corre! Vem pra você, Momi! Volta aqui! Vai, 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 vai! Para a área do PJ Pog! Corre, corre, corre! Não adianta vocês correrem! Ela tá vindo atrás! Ela tá vindo atrás! Eu não vou evitar ela agora! É que eu corri pra mim! Eu vou fazer um monstro! Vem eu aqui! Socorro! Ai, pula aqui! Toma cuidado pra eu cair! Eu vou pegar você! Passa, passa por baixo! Vem pedir aí! Vem pedir aí! Eu preciso passar por você, Momi! Eu sou grande! Eu achei também! Faz pra cu! Faz pra cu! Ok! Corre, galera! Ela tá atrás da gente ainda! Toma cuidado! Ela me bateu! Vai! Volta, galera! Volta aqui! Corre, corre, corre! Eu quero ver vocês nos pegar, Momi! Uhul! Ai! Socorro! Eu vou pedir aí! É muito rápido! Corre, 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 corre! Ela literalmente... Eu quero mais de oito partes! Eu ia me ajudar muito! Isso aí! Eu também queria ter umas quatro pernas igual ela tem! Socorro! Nós vamos ter que fazer um labir de novo! Voltei aqui! Ah! Socorro, corre, 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 galera! Deixa ela pra trás! Eu vou te pegar, Speed! Deixa ela pra trás! Corre, corre! Já sei! Vamos pra sala do P.D. Do Pussu Bunny! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Nada pra despreitar ela! Calma aí, Speed! Eu tô chegando! Despreitar ela! Boa! O Boxe Bull ficou pra despreitar ela? Eu sei! Eu tive uma ideia! Eu tive uma ideia! Seguinte! O Boxe Bull vai vir pra cá! Então, assim que ele chegar aqui, nós iremos, literalmente, vocês dois vão ficar escondidos e eu vou atrair ela! E quando ela vir pra trás, vocês correm de volta pra lá! E aí sim, nós vamos fechar o portão! Mas, aonde é que tá o Boxe Bull? Ai, eu vou pegar! Vem, fica aí! Vem, fica aí! Vem, fica aí! Ei, homem, você não me queria? Então, venha me pegar! Pegar! Agora, Speed! Pega! Agora, Fusupan! Volta! Volta, volta! Vem por cá! Ah! Eu quero ver! Não vou vir aqui! Ah! Ah! Não! Ui, Speed! Conseguiu vir aqui! Isso aí! Me tira daqui agora! Não, Nanina, não! Amor me logo e legs! Olha, nós só vamos te tirar daí quando você entregar pra gente o antídoto! É isso aí! É! Mas... É que... Meio que eu não tenho o antídoto! Como assim? Você não tem o antídoto! Eu não tenho! Eu tava falando só pra voar com vocês! Pera! Então o que é que você... Se você não dá o antídoto, eu nunca mais vou limpar a sua casa na língua! Tá vendo? Olha só! Agora eu vou me transformar no Wucky Wucky! Eu não quero! O nome! O que foi, galera? O que foi? Você já virou um Wucky Wucky! Pera aí! Que papo é esse? Ai, 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 ai! Não! Eu virei Wucky Wucky! Nós não vamos te tirar daí nunca mais! Eu tô muito desesperado! E agora? E agora? Ui! Como que eu posso voltar não, galera? Já era! Agora acabou! A última alternativa! Agora acabou! Eu vou virar esse monstro azul peludo para todos sempre! Não! Não foi ruim! Acredito nisso! Eu não entrou... Ah! Hug! O outro Hug! Quem é você, impostor? Impostor nada! Eu sou o Speed! Você que me mordeu, a sua meba! O Speed? O Speed é humano! Você está mentindo! Seu impostor! Falso! Falseta! Ah! O quê? Olha, Hug! Não venha falar comigo que eu já tô muito bravo com você! Ah! Tudo bem, então! A gente não precisa falar! A gente pode resolver tudo! A base da porrada! O quê? Ah! Não é? Então... Fica aí pro tema! A gente pega ele! Briga de Hug! Hug! Você pode ter a força do Hug! Eu não quero então! A gente descreta! Eu tenho as habilidades de humano! Venha cá, Hug! Não adianta correr! Que senão eu não pego a você! Por que ele é tão forte? Porque eu sou mais forte que você, Hug! Isso não faz sentido! Você insistiu! Eu vou acabar com a sua raça! Vai, Sprecher! Achei que mordeu! Varda daqui! Ué, cadê? Oh, Sprecher! Oi! Você voltou ao normal! Ah, eu voltei ao normal? Que papo é esse? Eu, eu, eu... Olha para os seus braços! Ai, meus braços! Eu, eu voltei ao normal! Olha só! Você voltou a ser um longo, vou lá! Ai, meu Deus! Muito obrigado! Olha, então quer dizer que o antídoto nada mais era do que derrotar o Hug! O Hug! Pelo vinteiro é isso mesmo! Eu acho que só um Hug podia existir! Ai, que perfeito! Ótimo, ótimo, ótimo! Então agora... É, eu acho que eu vou sair daqui antes que a mão me se solte daquela garagem agora! Até mais, galera! A gente devorou você, porque agora você é um mano divertido! É, eu sou amigo divertido, galera! Eu sou amigo! Calma lá, calma lá! A gente não vai se lançar! A gente não vai se lançar!